Cobre direitinho sapinho, vamos dormir que amanhã cedo a gente vai brincar muito, muitão. Quer que eu te curte uma historinha? Tá bom. Era uma vez os três paquinhos. Vocês já conhecem essa história? Eu não sei contar outra história não. Inventar uma história? Hum, era uma vez três amiguinhos, o Pum, o Cala a Boca e o Respeito. O Pum tava pinchando o muro da escola e por causa disso ele foi pra cadeia. O Respeito ficou sabendo, pegou o telefone e ligou pro Cala a Boca. Ô Cala a Boca, você ficou sabendo o que aconteceu com o Pum? É, eu fiquei sabendo, tadinho do Pum. Ô Respeito, vamos lá na delegacia agora conversar com o delegado. Aí eles foram lá pra cadeia. Quando eles chegaram na frente da cadeia, o Respeito falou assim. Aí eu Cala a Boca, acho que eu não vou entrar nesse trem não, senhor. O Respeito? Você deixa de ser medioso? Ander, vamos lá conversar com o delegado. Não, nem medo não, senhor. É meio assim, vai lá você conversar com o delegado. Pode ficar tranquilo, eu não vou redar o pé daqui. Tá bom, né? Pode entrar. Qual que é o seu nome? Cala a Boca. Ô rapaz, como que tu entra na minha delegacia e me manda calar a boca? Cadê o Respeito? Tá lá fora. É, eu tô achando que você veio aqui pra ser preso, né? Não, nem nada disso, eu vim soltar o Pum. Ô bigorra, vou prender esse rapaz aqui. Eu vou soltar o Pum, mas boa noite, sapinho.